A torcida do Paissando fez um recebimento espetacular no estádio do Mangueirão Lotado, né? O time que vem fazendo uma excelente campanha na Série C está a um passo de subir para a segunda divisão e a torcida comprou a grande ideia, vem fazendo vários espetáculos e dessa vez não foi diferente. O recebimento da torcida Bicolor contou com um mosaico espetacular e além de tudo teve uma fumaça azul que deu um efeito impressionante no estádio. O estádio virou um caldeirão e foi sensacional. Já se tratando da partida, a equipe do Amazona surpreendeu a equipe do Paissando e o Sassá acabou estragando a festa, né? A equipe venceu de 2 a 1 de virada no estádio. Parabéns à torcida do Paissando pela essa brilhante festa, o brilhante espetáculo. O resultado não veio, mas o time segue muito firme e forte nessa caminhada e é claro, contará com o apoio de sua torcida até o último passo. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo. Fui!